Gente, essa história que eu vou contar hoje pra você aqui no Paraguai, aqui no estacionamento da Cell Shop, é uma história muito, mas muito louca e bacana. O cara me vendeu 1.200, 1.200 açaí aqui pra Cell Shop e comprou um iPhone Max 512. Você ficou curioso? Olha, assina a chamada desse vídeo, já sai compartilhando, porque a história de hoje é sensacional. Fala galera, eu sou o Luciano Santana e eu tô com esse cara aqui do lado, que é o Ramon. E aí Ramon, beleza? Beleza, meu irmão. Ramon, conta pra galera que história é essa, vendeu 1.200 açaí e comprou um iPhone Pro Max. É isso aí, cara. Como que começou essa história? Na verdade, começou assim, né? Eu tava querendo já comprar o iPhone Pro Max pra melhorar a qualidade dos meus vídeos, né? Eu também sou youtuber. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Ramon. Ih, ferrou! Sou tiktoker, sou vendedor de açaí, sou tudo. Então, eu resolvi falar com ele, né? O cara, Jorbel. Ele, Jorbel, eu tô afim de comprar um iPhone Pro Max 12. E eu trabalho com açaí, cara. Não sei se você conhece um pouco da minha história. E aí mandei, né? A minha história, tudo que aconteceu lá no bairro onde eu moro com o Luciano Huck. E aí, mas só que eu não esperava que ele fosse responder tão rápido, assim, minha mensagem, cara, no Instagram. Mas eu ouvia falar muito bem da loja, então me despertou interesse em comprar aqui na Cell Shop. E aí ele respondeu, cara, você me fez chorar. Que maneiro, cara. Você me fez chorar, sua história me fez chorar. E aí, no outro dia, ele me chamou e falou, Ramon, eu tenho uma proposta pra você, cara. Já que você quer comprar o iPhone, meu interesse era ter um desconto, né? É, você só queria um desconto na princípio. Só isso, mais nada. Ele falou assim, eu vou comprar 1.200 reais pra sair de você e você vai comprar o iPhone na minha loja. Tá combinado assim? Eu falei, ótimo. Pra mim vai ser uma honra, né? Tá participando aí dessa ação de marketing aí da Cell Shop. E o legal é que isso daí vai ser distribuído pros funcionários. Ou seja, ele comprou e vai distribuir pra todos os funcionários. Cara, eu vou querer experimentar um pouquinho, eu vou poder. Mas antes eu quero saber que história foi essa do Luciano Huck, cara. Conta pra galera. Ah, do Luciano Huck? Isso. E aí, Luciano Huck, tudo bom? Será que você tem um tempinho pra vir aqui em Foz, provar esse açaí top aqui que eu tô preparando pra você? Ramon, eu não só vi que você me marcou, como eu consegui fazer um seu açaí chegar na minha casa no Rio de Janeiro. Certo dia, eu tava trabalhando lá no meu carrinho, né? O seu carrinho fica onde em Foz do Iguaçu? Fica ali em Foz do Iguaçu, em frente à UPA do Morumbi, na Avenida Mário Filho. Perfeito. Aí você tava lá trabalhando? Tava lá trabalhando e tal. E comecei a fazer vídeos no TikTok, né, cara? Que viralizou, bombou. Começaram a viralizar meus vídeos. É, começaram a viralizar meus vídeos lá no TikTok. E aí eu tava com 200 mil seguidores já. Aí eu pensei, eu vou tentar a sorte, né, cara? Fiz um copo de açaí assim. Igual esse aí? Igual esse daqui. Quando chegou no final, coloquei pra gravar. Um vídeo de 15 segundos. Falei, e aí Luciano Huck, será que você tem um tempinho pra vir aqui em Foz do Iguaçu? Provar esse açaí top que eu tô preparando pra você? Aí assim, eu continuei trabalhando, né? Eu postei o vídeo e continuei trabalhando. Porque eu já tava com 200 mil seguidores no TikTok. E as pessoas iam lá, já por causa disso no meu carrinho, né? Então naquele momento eu não tive tempo de parar e de ficar acompanhando o vídeo. Quando eu tive tempo, que eu postei, era umas 3 horas da tarde. Quando eu tive tempo, já era noite. Já tava umas 7 e pouco da noite. E eu fui olhar. E aí o vídeo já tava com quase 2 milhões de visualizações. Jesus! O filho do Luciano Huck tinha comentado, eu quero, hein? E aí eu fiquei impressionado, né? Falei, meu Deus, cara. Pô, meu nome é Luciano Santana. Não dá pra tu fazer alguma coisa. Pô, 2 milhões de visualizações. De repente, tu me ajuda também, né? Vamos fazer um açaí pro Luciano, hein? Vamos fazer, é, pô. Vai fazer um açaí pra ele. Aí o que que aconteceu? O filho dele comentou e aí depois... O filho dele comentou. Foi tudo muito rápido, assim. Uns 2, 3 dias depois, o pessoal da Globo entrou em contato comigo. E aí me falou, Ramon, a gente viu o seu vídeo lá, tá viralizando, mas o Luciano é um cara muito ocupado, tal. Mas a gente quer tentar te ajudar. Eu sou do G1 aqui, a moça falou, né? Eu sou do G1 e eu gostaria de saber o que que você gostaria, assim, se chegasse até o Luciano, tal. Aí eu falei, ó, eu trabalho aqui, né? Eu e minha esposa, deixei ela em casa lá, cuidando do delivery. A sua esposa tá aqui? Minha esposa é aquela ali. Ah, oi, tá, depois a gente mostra a esposa ali, pelo amor de Deus, deixou ela em casa. Eu deixei ela em casa, cuidando do delivery, né, que a gente faz delivery lá. E fui pra rua, né, como o movimento não tava muito bom, eu falei, ah, não tenho vergonha de trabalhar, vou pra rua, né? Eu falei, então qualquer ajuda é bem-vinda, né? Não tenho preferência, assim, de nada. Daí ela falou assim, mas se o Luciano ver a tua história e ele querer te dar um carrinho melhor, você vai ficar feliz? Eu falei, meu, qualquer ajuda é bem-vinda, não tô escolhendo nada, tô simplesmente fazendo meu trabalho, né? Exatamente. E aí, ela falou assim, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma entrevista com você, né? Você vai aparecer em rede nacional, pro Brasil inteiro, e vamos ver se o Luciano aparece, Que ajuda a chegar até ele. Uhum. Porque a gente gostou muito da sua história e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Ela marcou pra um domingo, ela falou, ah, no domingo eu vou te mandar o link por Zoom, pra gente fazer essa entrevista por Zoom. E aí eu falei, beleza. Só que continuei fazendo meu trabalho da mesma forma, não criei expectativa. Porque eu sabia que se eu criasse expectativa e nada, não acontecesse o que eu esperasse, eu ia acabar me decepcionando, né? Certo. Ia acabar sendo frustrado, né? Então, continuei fazendo meu trabalho ali e chegou no domingo e ela me mandou mensagem, falou assim, Ramão, tem alguns problemas familiares aí e infelizmente não vai dar pra ir, tá bom? Não vai dar pra gente fazer a nossa entrevista por Zoom. Mas eu te retorno durante a semana pra gente marcar isso aí. E eu falei, ah, tá bom, sem problema. Continuei trabalhando igual. Na segunda-feira ela me mandou mensagem de novo. Isso num prazo muito curto. Eu fiz o vídeo na quinta, ela me mandou mensagem na sexta, no domingo ela falou que não podia. E na segunda te procurou de novo. E na segunda me retornou de novo. Falou, Ramão, vamos marcar pra amanhã às 17 horas, a hora que você estiver no carrinho. Eu falei, mas aí a hora que eu estiver no carrinho eu vou estar apurado, porque vai muita gente lá, eu não vou conseguir fazer essa entrevista com você, ela falou, Ramão, é melhor ainda, porque daí as pessoas vão estar lá e vai ser legal, a gente vai mostrar o seu trabalho lá no carrinho e tal. E eu falei, ah, beleza então. Eu, na verdade, eu achava que era um trote, pra te falar bem a verdade. Verdade. Não achava que era o da Globo querendo falar comigo. Eu achava que era um trote. Chegou às 5 horas, ela pediu pra mim abrir o carrinho mais cedo, né, eu abri 3 horas da tarde. Chegou às 5 horas, a mulher não me mandou mensagem, eu mandei pra ela daí. Eu falei, e aí? Ela falou, Ramão, eu tive um problema aqui de trânsito. Novo problema, parece pegadinha mesmo, né? Tive um problema no trânsito aqui, não vou chegar a tempo, peço desculpas pra você, mas eu te retorno em seguida pra gente marcar uma nova data. Peguei o celular, coloquei do lado ali, você não cria expectativa, mas ao mesmo tempo você cria. Infelizmente, né? Não tem como não criar, né? Vamos falar a verdade, não tem como não criar. Não tem como, cara. E aí eu acabei, já acabei ficando um pouco nervoso, né, assim, com a situação, né? Falei, pô, mulher, marca, daí desmarca, né, cara? Eu não gosto de marcar um compromisso e desmarcar, né? Compromisso e compromisso. Nem eu são dois. Passou, por Deus, tava no céu. Tinha três pessoas na frente do meu carrinho, comprando o açaí, mais gente na mesa. Passou cinco minutos, chegou um casal. Ah, eu esqueci de contar a história desse casal. Eles foram lá no domingo, compraram o açaí e pediram pra gravar. Falou, a gente vai, pode fazer um vídeo aqui pra postar na nossa rede também, pra tentar te ajudar? Eu falei, pode, mas nem desconfiei de nada. Por Deus, tu não sabe, não desconfiei. E esse casal veio. E eles, eles vêm no, quando eu abri o carrinho, compraram o açaí, que era três horas da tarde, e veio cinco e dez. A mulher tinha desistido, né, da entrevista. Da Globo, do G1. Aí eles chegaram assim, Ramão, ô pessoal, dá licença aí que tem um rapaz querendo falar com o Ramão. E aí já era o Luciano Huck, e era tudo armado pra mim. Armado, né? Pra mim pegar de surpresa. Aí, cara, é, coração vai a mil, né? Vai como? Aquela explosão, né, cara? E aí, Ramão? Cara, me emocionei demais. Né, passa um filme na cabeça, né, cara? Tudo que a gente viveu. Por que você queria que eu experimentasse o seu açaí? Passei por tantas dificuldades, né, na minha vida, e faz quatro anos que eu comecei com negócio de açaí. Quem me conhece aqui do bairro sabe, né, da minha história, da minha luta. Algumas pessoas sempre zoavam, às vezes, das minhas ideias, né, de tentar impreender. Acho que o pequeno empreendedor como você é o motor desse país. E eu quero combinar uma coisa com você, se você topar. Eu quero investir no seu negócio. Então é o seguinte, vou investir 10 mil reais no vícios açaí. É, as dificuldades, as pessoas veem a gente assim, trabalhando hoje um pouco melhor financeiramente, mas não sabem as lutas, né, que a gente teve durante a trajetória. Eu e minha esposa somos casados há 10 anos. Esses 10 anos, temos uma filha de 3 anos. Esses 10 anos, cara, a gente tá batalhando junto aí, né, sofrimos várias vezes. Só não passemos fome porque eu tenho família, né, eu tenho mãe, eu tenho irmã, essa é minha irmã, que me ajudaram muito nos momentos difíceis. Só não passemos fome porque a gente tem família, sabe? Mas a gente passou momentos terríveis. E aí passa um filme na cabeça, né, cara? Como que você não vai chorar? Como que você não vai se emocionar, né, cara? Cara, sensacional, cara. Hoje eu cheguei aqui na Cell Shop, né, pra poder fazer algumas coisas. E aí o Jorbel me falou da sua história. Eu sempre gravo aqui pra Cell Shop. Eu falei, não, cara, eu vou lá, vou lá gravar essa parada porque é muito... E eu não tive a oportunidade de ver o seu programa lá. E agora eu vou assistir, convido você a assistir. Eu vou deixar o link aqui do portal da Globo, pra que você possa assistir essa matéria também. Cara, vou deixar você trabalhar porque você tem 1.200. Eu só quero saber o seguinte, eu tô com um amigo ali também, ele adora sair. Mas ele tá babando. Eu quero saber se eu posso pegar um aqui pra experimentar. Até porque, né, umzinho. Você deixa, Ramon, eu pegar umzinho pra experimentar, Ramon? Fica à vontade, fica à vontade. Ah, deixa eu... Você quer experimentar? Gente, ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os canais do Ramon, TikTok, tudo, tudo. Instagram, tudo que você tiver, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá conferir o trabalho do cara. Se você estiver em Foz do Iguaçu, eu vou deixar marcado aqui pra você. Chegou a minha colher. Vou deixar marcado pra você aqui um endereço pra você ir lá conhecer essa pessoa maravilhosa, todo o trabalho que ele faz. Posso falar um pouquinho das minhas redes sociais? Por favor, fala todas, porque vão estar aqui na descrição do vídeo também. Beleza. O meu canal do YouTube, chegando a 30 mil inscritos agora. Show de bola. Por quatro meses. Canal do Ramon. Canal do Ramon, olha lá. Meu TikTok é Rei do Açaí Foz. E Instagram? Meu Instagram é Ramon Vícios Açaí. Então é isso, pessoal. Agora vamos comer, vem, chega mais. Valeu, Ramon. Muito obrigado. Show de bola. E eu tô de dieta, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu que agradeço a entrevista, hein. Show de bola. Valeu, meu querido. Valeu, Ramon. Obrigado, gente. Olha, tá aí, ó. Açaí do Ramon Foz de Iguaçu. Se inscreve no canal, hein, pessoal. Não dá esse nome ali, não. Tá vendo? Muito conteúdo maneiro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto